Olá, vocês estão no canal Dicas da Lu. E a dica dessa semana, eu vou dar uma ideia de como fazer um organizador para pendurar colares ou fios, como eles dizem aqui. E eles têm a mesma finalidade, só que vão ser ideias diferentes. Um é para a gente fixar numa parede ou num armário e o outro é para colocar em cima de uma bancada ou de uma mesinha. Então, vamos ao passo a passo. Então, esse porta-colares para colocar em cima de uma bancada, a parte de baixo eu fiz com papelão, madeira e aqui a parte de cima com cano. E fixei com preguinho. E agora eu vou revestir todo ele com esse papel de pão para poder dar aquela impressão de ser todo de madeira. Eu colei muito bem com cola branca e não deixei nenhuma pontinha descolada. E agora eu vou pintá-lo tudo com uma tinta latex. Olha, depois ele todo pintado com a tinta latex. E agora eu vou passar o betume da Judéia para dar aquela impressão daquela falsa madeira. Então, eu vou passando nele todo e vou fazendo alguns detalhes para dar aquela impressão da madeira, passando, limpando com um paninho seco. Olha como que ele vai ficando. E o bom do betume é assim, que você acha que deu errado, você passa o betume de novo, até ficar realmente do jeito que nós queremos, para dar aquela impressão da madeira. Olha como que vai ficando bem legal. Aí, depois, eu só fiz a marcação e coloquei esses ganchinhos. Como ele já vem com umas pontinhas, é só fixá-los bem. Então, esse é um porta colares para pôr em cima de uma bancada. Esse outro eu fixei no armário, também fiz um pedacinho de madeira com os ganchinhos. E esse para colocar dentro do guarda-roupa, que ficou muito bom e muito prático. Tchau. Tchau.